Estão preparados para essa notícia? Gente, essa notícia é chocante. Foram reveladas novas imagens do One Piece e filme Red, revelando o que parece ser a personificação do Sunny, o navio do chapéu de palha. Oi! Que? Pô, aí o Sunny tá indo em um outro nível. Porque quando a gente tinha o Mary, ele falava. O Mary realmente foi deixado pra trás. O Mary foi esquecido. O Sunny vai ter uma personificação? Que, mano. Eu achei meio fofo. Ele tá fofo, tá muito fofo. Só que tipo, gente, coitado do Mary. O Mary morreu, mano. Caraca, velho. Eu só não gostei muito daqui atrás ser tão carequinha. Então, o pai tá calvo. O pai tá calvo. Caraca, o senhor é calvo, velho. Porque meio que ele não tem nada, né, mano? Pois é, calvo. Porque aqui era pra ser tipo uma juba, né? É. Ele não tem a juba porque... Podia ter feito pra trás o cabelinho, né? Ele é um leão ou ele é o sol? Ele é um leão... Sol. Que lembra o sol. Sunny. Mas ele é um leão. Sim, é um leão que chama Sunny. É um leão... Caraca, mano. Eu não sei o que pensar disso. Parece um tom tata. Parece um tom tatinho. Parece que um tom tatu fez cosplay do Sunny. Colocou uma máscara e já era. É um girassol só o leão. Meu Deus. Caraca. Enfim... Tá aí, mano. Ô, Isa, que me impactou, hein? Tá bonitinho. Cada coisa a mais eu fico mais curioso por esse filme. Eu não tô esperando nada desse filme. Tipo assim, em história eu não tô esperando absolutamente nada. Mas normalmente os filmes eles acertam em fazer roupas legais e cenas de ação interessantes. São as únicas duas coisas normalmente que se aproveita dos filmes filler, né? Então eu espero que seja interessante, né, cara? Porque se não for, pelo amor de Deus. Que loucura. Ai, meu Deus.